Olá, meu nome é Solange Bueno, eu sou da empresa Zana Criações. Eu classifico o meu Instagram antes e depois do curso Arrasa e no Insta. Antes, o meu Instagram tinha 8 mil e poucos seguidores e eu não vendia pelo Instagram. Hoje, o meu Instagram tem mais de 25 mil seguidores e eu vendo pelo Instagram. Quando eu fui comprar o curso, eu fiquei sim meio na dúvida, mas por algum motivo a Carolina me inspirou confiança e eu comprei o curso. Logo no início das aulas, eu fiquei apaixonada e, assim, encantada pelas instruções, muito fácil e eu fui colocando tudo em prática. Arrumei a minha bio, coloquei as hashtags certas, eu não fazia stories todos os dias, hoje eu faço stories todos os dias, eu posto todos os dias, arrumei os destaques do meu Instagram e, assim, o que é melhor, gente, eu consegui conquistar clientes através do Instagram e hoje eu vendo pelo Instagram. Com essa pandemia, eu criei um site e hoje eu direciono as minhas clientes para o meu site também. E eu fazia eventos foras antes dessa pandemia e teve uma coisa muito boa, que num evento, uma cliente me chegou lá e falou assim, ah, você me apareceu do nada lá no meu celular e eu vim aqui, que eu encantei com suas roupas e eu vim aqui conhecer você e ia comprar suas roupas. E ela fez uma compra excelente, eu falei, ah, ela não conheceu do nada, né? Mas foi, assim, uma prova do resultado que meu trabalho no Instagram estava sendo muito bom. Então, hoje eu agradeço muito por ter feito esse curso, agradeço a Carolina, porque é o seguinte, é através do meu engajamento, das minhas vendas no Instagram, que a minha empresa tem ficado de pé nessa pandemia, porque eu tenho vendido no Instagram, tenho feito as minhas vendas online e, nesse momento difícil, eu tenho conseguido manter a minha empresa em pé por conta das mudanças que eu fiz no meu Instagram. Então, assim, se eu indico, eu indico, porque hoje, quem não está na mídia online, infelizmente, não vai conseguir manter a sua empresa de pé, gente. Então, assim, eu agradeço muito, Carolina, por esse curso, realmente foi fantástico eu ter feito esse curso e foi um divisor de águas no meu Instagram e na minha empresa, meu, muito obrigada.